Música Meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui na luta, na peleira Música Eles estão aqui na peleira Tem bravo, vento, baguenta, caminhada Aqui nós estamos pegando sardinha para nós Temos pegar aqui um ou dois pichinho, o céu, o cavalo nós temos o o Vial o Vip o Vial esse Vidas vai encostar pra nós aí mas no mar não tem corriga mas no mar não tem corriga vai ficar o Vip vem aqui e aí vamos acompanhar o nosso canal vem a deixar o seu joinha aí aqui vem a ter crescimento o nosso objetivo aqui é de mostrar que é o nosso guiaria nosso trabalho não é aqui no mar depois devemos de volta aí acabou de ferrar o peixe aí vamos ver que peixe é esse né meu Vip vamos ver aí ferrou aí acabou de ferrar graças a Deus vem o peixe do dia na sexta do dia olha a Deus vamos ver uma cavalo, serra olha aí meus irmãos Glória Serrita olha aí meu irmão primeiro do dia Glória a Deus depois nós estaremos valeu desce Olha o tamanho do piô. O piôzão. Sinupi, sinupi leite do coco. Meus irmãos, toma aí. Olha aí, irmão Davos. Olha a Deus, está aí com uma ciova aí. Olha a Deus. A casinha está parecendo peixe. Olha, mostra aí, irmão Davos, sai direitinho aí. É, uma ciova. Muito bem. Olha a Deus. Se pega devagarinho, vai favor. É, pega uma coisa cheia do céu. Aí devagarinho, vai favor. Olha a Deus. Vamos ver. E o bruto, puxando outro bruto. O peixe aqui, você não pega? O peixe aí. Tá certo. Olha a gente. Está pronto para indiferar o peixe? Glória a Deus. Vai ser nem preciso indiferar. Pô, eu vou deixar o peixe aqui dentro do peixe. Boa, chuk. Eu vou dar uma velha. Dest 20 mil bb. É, iets 2 mil bb. No jorta. Estamos de volta, meus irmãos! O meu está aqui no meu ponto dele. O meu está aqui no meu ponto dele. O meu está aqui no meu ponto de grava. O meu está aqui no meu ponto de grava. O meu está aqui no meu ponto de grava. O meu está aqui no meu ponto de grava. Os irmãos, os irmãos de volta. Tem que acabar da isca lá em cima. Sardinha. Aí nós viemos aqui pegar uns peixinhos. Olha como está isso aí, meu irmão! Glória! Isso mesmo! Glória a Deus! O que mais estaremos de volta? Meus irmãos! Estamos de volta! Estamos retornando para nossas casas. O irmão Avel está aí aguardando a vela. Está ali o nosso ponto. Não dá para ver não. Ainda está longe. Pegamos os peixinhos aqui. Aqui o irmão Irineu. Irmão Irineu. E é assim mesmo. Os peixinhos aqui. Olha aí. Céco. Cioba. Outro Céco. Parabouca. Graças a Deus. Quando... Nós tiver... Nós tiver... Nós tivermos em caia. Aí... Tinha tirando o peixe. Eu vou fazer outro vídeo aí. Para mostrar para você a nossa pescaria. Tá bom? Desde já nos irmãos. Chegou a hora dos alô. Quero... Quero... Mandar um alô aqui... Para os inscritos do nosso canal. Irmão... Marcos Smith do Gesso. Glória a Deus. Um alô para você, varão. Léo Mar. O homem da Paraíba. Deus te abençoe, varão. O irmão... Como é o nome lá do irmão? Lá do Cacipés? Cristiano. Cristiano. Um alô para você. O irmão Leonardo. O Glória. A Ivoneide. Ivoneide. Deus te abençoe, varão. Quero mandar também um alô. Para a irmã Gleicinha e para o irmão Dalim. Esse casal abençoado por Deus. Esse casal que Deus tem levantado de uma forma poderosa. Quero também mandar um alô para o nosso companheiro de pesca. Irmão Marcildo. Mais conhecido como Sil. Pregador da Palavra de Deus. Pescador de alma e de peixe também. Quero também mandar um alô para o nosso irmão Cleiton. Profeta. Derrubador de Altar de Baal. Um alô também para a minha esposa Tainara que sempre está comentando lá. Um alô aí para a nossa companheira do nosso irmão do mestre da jangada. A irmã Nilzelena. Um alô para você Nilzelena. Ô Glória. Também quero mandar um alô aqui para a nossa editora. Ela que edita os nossos vídeos. Ela que organiza os nossos vídeos. A Caeline. Mãe Caeline, Deus te abençoe. Serva de Deus vivo. Dona Neide. Dona Neide. Ô Glória. Dona Neide. Está indo um peixinho descarregado para a senhora. Quero também mandar um alô aqui para o Alisson. O mais conhecido como Bi. E para o seu pai Paulinho. Paulinho, você está convidado a voltar às ativas. Qualquer dia, viu Paulinho. Antônio Filho. Cadê você? David Jones. Ô Glória. Joacim. Alden. Chupa Bico. Um alô para vocês, meus irmãos. Um leço das tapioca. Ô Glória. Um alô aí também para o nosso companheiro. Que deu uma viagem aqui com nós. O irmão Anderson. Ô varão valoroso. Também quero mandar um alô aí. Para. Ô Glória. A minha sogra Marilete. E a minha cunhada Tainá. Que se inscreveu também aí. Nome de Jesus. Falta mal. Compartilhe aí no nosso canal. Deixa o seu like. Se você comentar, nós estaremos respondendo ao seu comentário. Ah tá isto? Eu vou foie... Eu vou foie.... Eu vou foie! Wehhh... Legenda Adriana Zanotto